Fala, galera! No videozinho de hoje, vou falar pra vocês sobre o filme Casa Gucci, que se dependesse do tapete vermelho, o pessoal já tinha andado o Oscar pra Lady Gaga, tá? Vocês estão acompanhando as notícias aí, é mais ou menos nesse naipe. Enfim, vou falar sobre isso, né? A galera que é de casa fala, poxa, um filme desse, que vai estar abocanhando os prêmios aí, já está nos frissons, com processo. A própria história é controversa, né? A galera que acompanha o Sinéfilo sabe que a gente faria aqui um videozinho pra vocês, tá? A galera que estava por aí pela internet falou, poxa, não tem ninguém, queria uma crítica sem spoiler de Casa Gucci, poxa, e ali Sinéfilo, ali tem crítica sem spoiler. Poxa, já que você chegou aqui no vídeo do Sinéfilo, poxa, primeiramente, obrigado. Segundo, vou te fazer um pedido, se inscreve aqui no canal. Se inscreveu, é automático, vai ali e ativa o sininho pra receber as notificações. Sabe por quê? Porque aqui no Sinéfilo nós temos vídeos e novidades todos os dias. Gostou do vídeo? Junha pra gente, beleza? Bom, Casa Gucci, né? Tá aí, lançamento nos cinemas. E além do frisson, né, da mega artista pop, que todo mundo conhece, a dona Lady Gaga, tá? Encabeçando, basicamente, o papel principal da dona Patrícia Reggiani, né? Todo mundo conhece ela como Patrícia Gucci, mas antes, né, é a história dela, antes dela se casar com o Gucci, né? O Gucci, um dos filhos, um dos herdeiros do Gucci, que quem faz é o Adam Driver, tá? No caso, o Maurício Gucci, tá? Do que que se trata a história? É realmente isso, né? A dona... a dona Patrícia, né? Assim, meio que por um acaso do destino, encontra o seu Maurício e fala Poxa, gostei desse cara. Pô, tu sabe quem ele é? Não sei. Quando ela descobre, rapaz, hum... Será a Patrícia uma caça-dotes, né? Já vamos ver no decorrer da historinha dela, tá? Agora, na minha singela opinião, tá? O pessoal tá, assim, falando um pouco mal da atuação da Lady Gaga, gente Ela não é uma atriz de formação, mas eu acho que ela é tão performática, tá? Como quem já assistiu, né, as séries com ela lá, que são American Horror Story, né? Até o próprio filme que ela fez, do Nasce Uma Estrela, o pessoal falou Poxa, ela é vós que é de canção, tá? Nesse filme não tem canção dela, não, tá? Muito pelo contrário, a trilha sonora desse filme é excepcional Poxa, é um filme que fala de moda, né? Então tem muita coisa aí das passareias Ao mesmo tempo, como é uma família italiana, né, a família Gucci Você tem operetas no decorrer da história, tá? Mas na questão de trilha sonora, poxa, tem ali Eurythmics Tem New Order, tem George Michael, tem Donna Summer, tá? Pô, o filme termina com uma ode com Tracy Chapman fazendo um dueto com Pavarotti Só pra vocês terem ideia Cara, é um atrativo a mais, tá? Por que se trata a história? É a história do assassinato Vocês vão pegar qualquer, qualquer sinopse É a história da mulher do Gucci Mas como? Por quê? Em que circunstância? Aonde ia a fome de poder, né? Lá da Dona Patrícia, tá? Enfim Se esse é o casal principal Eu já falei pra vocês que é a Lady Gaga e o Adam Driver Gente, o elenco que tem nesse filme é, assim, meteórico, tá? A gente tem o Al Patino fazendo o Aldo Gucci Que é um dos irmãos, né? Patriarcas da marca, né? Tem também o Jeremy Irons fazendo o Rodolfo Gucci, né? Que é o irmão do Aldo, tá? Vocês vão ver no decorrer da história E tem um sujeito que eu acho que se alguém merece uma premiação É um sujeitinho, entendeu? Que a gente chama ele aqui de Jared Leto, tá? Alguém vira pra ele e fala assim Ô, Jared, vem cá, meu filho Tem um papel esquisito pra você fazer aqui O cara consegue Olha, o trabalho de maquiagem O trabalho de atuação dele está maravilhoso Ele faz o Paulo Gucci, né? Primo do Maurício Filho do personagem do Jeremy Irons, tá? Tem também ainda no elenco a Dona Salma Hayek Tem mais gente no elenco? Tem, mas isso aí é só os destaques principais Que eu tenho pra trazer pra vocês, tá? É uma história de traição Intriga, entendeu? Fome de poder, tá? Tem romance? Tem, mas poxa O desfecho é algo assim que tu fala Caramba! E é uma história baseada na história real da família Gucci Então, basicamente, todos os acontecimentos que tem ali Se sucederam Agora, se foi realmente assim Poxa, tá rolando aí na internet aí Que os herdeiros querem processar o diretor Ah, já que eu não falei do diretor Seu Ridley Scott A gente tá acostumado a fazer filmes com aliens Ficção científica Olha, entregou esse drama pra gente assim Eu achei muito interessante, tá? Não é a melhor direção da vida do cara Mas enfim Se ele não levou um Oscar até agora Acho que não vai ser por esse aí não Mas as atuações desse filme são fenomenais, tá? E eu sou obrigado a puxar uma sardinha Sabe pra onde? Pra tal da dublagem brasileira Eu vou falar uma coisa pra vocês, né? O Adam Driver, tá? Do Duda Espinosa E a Lady Gaga Da Carol Crespo É algo além do absurdo Claro, aí você vai ver Poxa, tem um Alpatino Não é um Alpatino, não é um recado de netzer? É, tem um netzer também, tá? Aí você vai falar Poxa, quem faz o Gerard Leto? Alexandre Moreno Então, eu vou te falar Assim, pegaram a nata, né? Da dublagem E colocaram na inserção do filme Que está maravilhoso Eu assisti ele nas duas versões Claro que está rolando aí Um Oscarzinho Então a gente tem que analisar os dois lados Mas a dublagem não perde em nada Enfim, está nos cinemas Casa Gucci Pra vocês assistirem Entrarem na polêmica aí Se Patrícia estava certa Patrícia estava errada Poxa, o problema todo foi o Aldo Pô, será que o Maurício é tão inocente assim? Vou falar pra vocês Vale muito a pena E acredito que esse timezinho Vai estar na bocada das premiações Beleza? Bom Agradecendo a galera Sempre, né? Vocês que acompanham a gente aqui Até o final Tá? Você então que estava por aí Pela internet Por restrição E pessoal falando dos processos De Casa Gucci Olha aqui um videozinho aqui Neocinete Um videozinho sem spoiler Pra falar do filme Poxa, que bacana Né? Bom É isso Eu vou ficando por aqui E ó Até a próxima Puta, é muito ruim isso Muito ruim Olha lá Eu tendo a vir pra cá, gente Eu não sei ficar aqui Eu também fico torto Você viu quando eu dou o zoom em mim Eu tô falando assim, ó É Lá de dentro Eu não tô no lugar Tenta fazer o mínimo Porque não dá pra botar assim Olha lá Já mudei a porra do lugar de novo Eu não vou nem olhar Porque vai estar sempre eu Pra eu ter o controle Ali já foi um já Pô, o Loss Tá em cima do cronômetro Tá, tá Deixa, deixa Deixa, vambora Vou confiar na edição aqui Não tem nome pra caralho Pra falar Foi eu Ah, que ótimo Eu botei com a porra Dua letra fina Com a caneta Que tinha ali na sala Que eu não tô conseguindo nem ler O nome das bandas Ajuda aí George Michael Rhythmics Donna Summer New Order Foi eu Eu posso parar também Nesse EV Que eu errei muito Foi eu 3, 2, 1 E Bom É isso Eu vou ficando por aqui E ó Até a próxima Sem errar caralho Meteu o olhão ali Mas tudo bem E aí O que é a próxima E aí E aí Obrigado.